Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a série Gone Eu conheci essa série há mais ou menos, sei lá, uns 3, 4 anos atrás Quando eu tava lendo outra série que se chamava Gone E toda vez que eu ia procurar sobre essa série, eu achava essa daqui Eu ficava velha, mas não é possível, como que pode? Que livro é esse? Até que eu estava procurando livro pra comprar na Black Friday Esse livro aqui que geralmente é uns 50, 60 reais, tava por 38 Ok, 38 pra um livro ainda é caro, geralmente eu compro meus livros de tipo assim 20 Eu não tinha ideia do que era a história, eu procurei umas resenhas assim Mas eu não quis ler muito porque eu não gosto de spoiler, sabe? Então tipo assim, eu comprei, ah tá, estão falando que é legal, então eu vou comprar, né? Comprei o primeiro livro, comecei a ler e pensei, nossa que saco, que bosta de livro horrível Nossa, chatos, sabe? Tava entediante, até que chegou tipo assim, nas últimas 100 páginas do livro E eu não conseguia parar de ler mais, gente, eu fiquei muito viciada Eu comecei a entrada na história, sabe? Uma coisa que eu achei muito estranha nessa série é que em um livro, tipo assim, 400, 500 páginas Só se passam tipo 3, 4 dias, ou seja, acontece muita coisa em pouco tempo, sabe? E eu achava muito estranho isso A história desse livro é que em um belo dia, simplesmente todos os adultos Todas as pessoas com mais de 15 anos desapareceram da cidade que eles moravam O livro eles chamam isso de Pufar Eles estavam num lugar e de repente, puff, sumiram E isso ficaram só as crianças Tinha criança na escola, criança na creche, criança no serviço dos pais, num lugar super perigoso E aí durante o primeiro livro elas vão se reunindo, elas vão tentando se organizar Tentando tipo assim, eleger um líder pra ele falar o que fazer Eles tinham que salvar as criancinhas menores, tipo os bebês que estavam nas casas sem pais Eles tinham que alimentar essas crianças Então assim, eles foram organizando uma pequena sociedadezinha Até que mais pro final do livro eles descobrem que na verdade eles estão tipo dentro de uma redoma Dentro de uma cúpula ao redor da cidade deles E é uma muralha que ninguém consegue transpassar Eles não sabem porque que eles estão ali Eles não sabem o que aconteceu Gente, sério, eu ficava me imaginando dentro do livro Tipo, o que eu ia fazer? Meu Deus, que loucura Todos os dados sumiram e só sobraram as crianças O primeiro livro acaba e a gente descobre que tudo isso que tá acontecendo Tá acontecendo por causa de uma espécie de radiação E as crianças estão sofrendo mutações Quando eu comecei o livro eu não tinha ideia de que ia tomar esse rumo, sabe? De que ia ter poder, ia ter criança com mutação Muita loucura, né? E aí eu comecei a achar super legal o livro Foca em três personagens principais São o Sam, a Astrid e o Queen Mas nos próximos livros a gente tem mais capítulos de outros personagens Os três são super clichês e são um dos motivos de eu não ter gostado tanto do livro assim logo de cara Porque a gente só via o ponto de vista dos três, sabe? E aí o Sam é o tal heróizinho que todo mundo gosta Que todo mundo quer eleger o líder E ele fica Não, eu não posso ser o líder O Queen é o amigo invejoso que não sabe muito bem o que ele quer Ele tem inveja do Sam por ele ser popularzinho Ah, enfim E a Astrid é uma menina super inteligente que acha que sabe tudo Como se fosse um Hermione da vida Esses aqui são todos os livros da série Eu só li o primeiro físico Os outros eu baixei em PDF E, gente, essa série é bem cara É bem cara mesmo E foi por isso que eu não comprei os próximos livros Se eu não me engano o último custa setenta e tanto E, tipo assim, gente, é um absurdo, sabe? Se você conseguir ler essa série completa Você tem que desembolsar mais de quatrocentos reais Por isso que muita gente começa a série e gosta Mas nunca termina Porque é muito caro, sabe? Não vale a pena Todos os outros livros eu li, tipo assim, um dia No máximo dois E quando eu li em dois é porque eu não queria que a história acabasse Porque eu tava amando demais Mas eu fiquei viciada, sabe? Eu tô de férias, então eu ia de manhã até de madrugada Lendo esse livro, gente Eu sonhava com o livro Eu sonhava com os personagens Eu era uma dos personagens Enfim, loucura, né? Como eu disse pra vocês Nos próximos livros a gente vai tendo um capítulo de outras crianças E aí sim, fica muito interessante Todas elas são muito diferentes E você consegue ver o ponto difícil de cada um delas E se numa sociedade normal Já existem as pessoas boas Existem as pessoas que não querem se comprometer Existem as pessoas que querem aparecer Que querem, tipo, mandar em tudo Que é seu chefão, que quer ser o líder Ou ao mesmo tempo que existem outras que não estão nem aí, sabe? Só estão vivendo Com as crianças é a mesma coisa Tem a pessoa que tenta resolver os problemas Tem a pessoa que causa os problemas E os livros vão ficando muito macabros com o tempo, gente O Michael Grant é o autor do livro Ele tem uma escrita, assim, tão... Eu não sei explicar É leve, mas ao mesmo tempo é pesada Ele mostra crianças mortas Ele mostra coisas horríveis acontecendo Você fica pensando Cara, se com os adultos já acontecem essas coisas Imagina um monte de criança fechada num lugar Sem os pais É muito real É muito humano Ele mostra a forma humana mais crua possível Só que um humano na natureza Com que a gente agiria Até onde a gente iria pra poder sobreviver E proteger as pessoas que a gente ama Ao mesmo tempo ele mostra as outras pessoas As pessoas gananciosas Aquelas que tem que ter poder a todo custo E que querem mandar em todo mundo Gente, sério É muito incrível Mas só acontecer algumas coisas bizarras Como os crianças mutantes lá Tipo, um cara com o braço de uma cobra Assim, é bizarro, gente É intenso E aí o livro acaba tomando um rumo Assim, que você não esperava Que começa a ter uns monstros Um coiote que fala Umas coisas muito loucas Mas não é bobo, sabe? Não é aquele livro infantil Que, ai, cachorrinhos falam Não é uma coisa meio macabra E eu acho que é por isso que eu me surpreendi Tanto com esse livro Porque, um Eu não esperava que o livro fosse tomar esse rumo Dois Eu não gosto de livro com tema pesado Assim, com morte Essas coisas eu não gosto Mas esse livro foi incrível Porque eu amei Eu não amei as mortes, né? Eu fiquei bem chateada Eu fiquei bem triste com algumas delas Que eram pessoas que eu gostava bastante no livro Mas, tipo assim, é uma coisa muito real E dá pra você entender isso No último livro, gente Eu já tava, tipo Meu Deus Como que eu vou viver sem essa série, sabe? Eu já tava tão apegada E tão apaixonada por ela Que foi muito difícil pra mim E dá um jeito de, no final Fechar todas as contas soltas De todos os outros livros E eu acho maravilhoso Porque pra mim a pior sensação do mundo É você começar uma série empolgada E terminar ela, tipo assim Ai, sério? Sério que terminou assim? Que tosco, sabe? Por que que eu li isso? Porque, às vezes, eu fico tão empolgada com a série Mas o final me decepciona demais O final de God Não foi um final feliz Também não foi um final triste Mas foi um final que, tipo assim Uniu todas as contas soltas E explicou tudo que tinha que explicar E deu uma conclusão pra história Aí foi a hora de eu sofrer Porque eu fiquei dias e dias pensando Eu não vou conseguir nunca mais ler nada Como que eu vou superar isso? Meu Deus do céu Melhor série da vida E aí fica aquela pergunta Será que no final Eles continuam vivendo nesse lugar E aí eles tem que dar um jeito e tal Crescer, formar família lá Ou será que depois disso A barreira some E eles tem que voltar pro mundo real Porque como que essas crianças Perturbadas assim Vão voltar pro mundo real, sabe? Elas vão ser presas Elas vão ser, sei lá As pessoas não vão entender elas Então fica aí a dúvida, né? Tem essas duas possibilidades de final Desde o começo a gente sabe disso E eu não vou contar pra vocês qual é o final Porque aí não teria graça, né? Então vocês vão ter que ler o livro pra descobrir Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Gente, leiam essa série, por favor E comenta comigo no Instagram Ou aqui nos comentários Tudo que eu preciso na minha vida É falar sobre essa série Porque, gente, é maravilhosa Eu amei demais Fazia um tempão que eu não me sentia Apaixonada assim por um livro Por uma série de livros E agora finalmente encontrei Gunn Pena que acabou Enfim Se vocês tiverem alguma outra indicação de série Nesse mesmo estilo Comenta aqui embaixo também E é isso então Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo